oi todo mundo gente seguinte mais um jornal nacional começando como é que vocês estão quinta-feira amanhã sexta-feira graças a deus eu sou o luiz e você está no canal aquele fã né pardim como vocês não soubessem já se inscreve se não é inscrito ativa as notificações para ficar sabendo quando tem outros vídeos já curte esse vídeo também gente seja um curta o vídeo bicho curte aí para saber que estão gostando do jornal não esquece também de compartilhar e indicar para os amigos para ajudar no crescimento do canal eu já quero começar o jornal nacional de hoje falando de uma coisa que quem acompanha lá nos stories já viu né lá no instagram se você não me segue lá já me segue e é sobre camila cabelo né com rio friends remix gente sério eu queria que alguém me explicasse não não precisa me explicar não que eu sei qual é o motivo de muitas vezes né é esses artistas fofinhos fazerem feats com os rappers tá eu entendo que querem abrões de mercado enfim que querem atrair novos públicos mas meu amor fica horrível fica chato eu tenho um ranço a luiz só porque você tem ranço não é pra fazer um querida não tudo bem fazer mas pô já tá ficando chato todas as divas pop fazem e aí não é só uma música é 30 música pelo amor de deus real friends por exemplo é uma música um mínimo de música é sensacional não precisa introduzir um rapper ainda tem isso né é um rapper homem se fosse uma rapper uma mickey nark uma card b um negocinho né a gente até poxa fica até feliz mas esses embostes desses homens pelo amor de deus revena por exemplo vou dar o exemplo de revena versão sem rapper meu deus do céu merece oscar merece grêmio merece tudo mil aí cantando sozinha na parte do 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 rapper lá faz um negócio espanhol ó trinta vezes mil vezes melhor mas qual é a versão que lança qual é a versão que vai pra estúdio qual é a versão que vira assim a versão um embuste de rap então assim gente eu espero que se saia bem né porque camila merece sucesso mas bicho que nojo não gosto gente não gosto não gostei não gostei vou continuar ouvindo minha real frase normal né versão só camila uma coisa que eu fiquei muito mas muito feliz hoje foi de ver aí além das pernas da diana maravilhosa na história não vou parar não vou ficar sem comentar isso nem ia comentar mas não tem como além da diana também tivemos o o lia né maravilhoso gente história do lia hoje minha nossa senhora tô morada mas não foi por isso que eu fiquei feliz né fiquei feliz porque o nyle hurran desencalhou quer dizer gente meu filho está perdendo o bebê e não existe uma pessoa melhor pra ficar com o nyle bolinho do que um outro bolinho hailey stanfield gente eu tô amando e olha essas flores olha esses beijos olha essas pessoas eu tô aqui literalmente orgulhoso mas aí né nada essas flores todas já tô vendo gente atacando o nyle já estou vendo gente atacando a pobre da rei se eu pegar uma pessoa fazendo alguma coisa com os dois eu acabo com a vida de vocês vocês respeitem o nyle vocês respeitem a rei são dois bolinhos e merecem ser felizes tá e não julgo nenhum dos dois porque assim queria ser o nyle porque a rei é maravilhosa queria ser a rei porque o nyle é maravilhoso e no nosso momento it malia de hoje nós temos sebastian stan sim ele tá falando aí tentando né tá dando um jogo tentando adivinhar o nome de alguns personagens através de emojis gente meu deus que malia meu deus que malia hey it's sebastian stan and we're playing emoji game captain america not the red skull um i mean the baby face on the angel is really throwing me off but um thor yes i love i love that team sweet and soft and then i sent peter quill no why i say that e pasmem em pasmem no nosso momento ave maria deus cê mais eu também vou colocar sebastian de tênis porque deus me livre deus me livre mas quem me deu e nosso bolinho parry né integrante do little mix ela fez uma cirurgia aí no estômago recentemente mas acho que só publicou hoje né e ela postou uma fotozinha linda dela comendo a comida sobremesa dela favorita após a cirurgia quer dizer parry sou eu porque eu penso sempre penso em comida então assim preciso tomar uma decisão vou comer uma coisa para pensar estou feliz está tudo dando certo vou comer uma coisa para comemorar estou triste tudo deu errado comer uma coisa para desabafar fiz uma cirurgia passei horas sem comer vou comer porque vou comer comer estou satisfeita vou comer porque posso comer e vou falar em comer gente os meninos do cnco hoje vai sair clipe vai sair clipe do remix aí de uma parceria com a bacti e com a leslie grace e meu deus do céu porque já postaram até prévia e eu já estou sedento pode vir meninos do cnco pode entrar pode vir que estou fervendo aqui de quente pode vir que eu estou fervendo na verdade maravilhoso gente maravilhoso eu eu confesso a vocês que vocês sabem que meu fave é o joel mas eu estou assim quase dividindo o fave com o samba gel samba gel como é o nome eu não sei falar o nome das pessoas e o carpool karaokê com a ariana finalmente foi ao ar e gente que hino de carpool gente ariana meu deus do céu inclusive amanhã sai o álbum dela hein mas assim que voz gente tá pra nascer eu penso assim existem pessoas que cantam legais e tudo mais mas bicho eu penso na ariana e fico meu deus como é que pode sair uma voz dessa um ser humano daquê um toco de gente é igual a admi que além de potência vocal tem controle vocal poucas tem e gente se eu falasse a vocês que nós temos uma nova evidência aí de quem vocês acreditarem em mim vocês falarem luiz em 2018 a banda já está em ato camila em carreira solo como assim nova evidência calma 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 vamos por partes camila lançou com o base não foi aquele remix do beautiful e a capa tinha o que? angels daí hoje ela lançou o real friend feito um arroba que eu nem sei o nome pelo amor de... nem quero saber mas a capa temos o que? demônios liabinhos daí nós temos um tweet recente da Lauren onde ela fala you are my demon angel ou my true que basicamente é tu é meu diabo tu é meu anjo ou tu é minha verdade ah gente eu fico até arrepiado eu fico até arrepiado pra falar um negócio desse se liga nos sinais se liga nos sinais porque assim né uma aposta é isso você é meu demônio você é meu anjo ou você é minha verdade e ai a outra lança singles onde as fotos tem anjo tem demônio e a gente já pensa camila você é a verdade da Lauren e ai você pode dizer luiz é muita paranoia é muito paranoia na sua cabeça e eu digo a vocês né pode ser paranoia mas assim não fui eu que twittei pra ficar ligado nos sinais afinal de contas se tratando disso de Lauren e Camila nada é uma simples coincidência por falar em Lauren e Camila gente uma coisa muito fofa que aconteceu eu esqueci de comentar hoje na verdade ontem na verdade foi um encontro ai que as meninas da Fifth Harmony tava num programa se encontraram com umas meninas umas fãs e cadeirantes e tal e eu achei tão fofo aquilo já pensei que eu já tinha superado ah eu to super good vibe sabe tudo bem que as meninas estão em tausa eu to super de boa e tal e ai eu vi esse vídeo das meninas do Fifa entrando socorro Socorro Deus Socorro Deus Socorro Deus Socorro Deus Socorro Deus quer dizer gente esse é ou não é o vídeo mais fofo esse é o vídeo mais fofo que você vai ver hoje o vídeo mais fofo que você vai ver essa semana toda sal mesmo e no vídeo do dia de hoje gente vai ficar com essas fotos da Selena Gomez que tava ai com as amigas as abrigas dela né passeando se divertindo esses dias e postou essas fotos ai maravilhosas de biquinho Selena Gomez como explicar Selena Gomez entra na minha vida ou na minha casa entra na minha casa Selena entra na minha vida a Selena Gomez bicho é uma cabeçuda eu sou imão da querida a Selena Gomez é uma cabeçuda mesmo pelo amor de Deus cabeçudona cabeça que cabe o mundo dentro mas ainda assim é a mais linda a mais maravilhosa né a mais rica famosa mas tudo o que você não é para as pessoas sensatas já sabem vamos lamber Selena Gomez naquele bom estilo maravilhoso cantando aquela música do cinema até embaixo e ai bebê vai chupar ou vai lamber vai morder ou vai bater é você quem vai jover mas agora eu quero saber de vocês gente o que vocês acham de tudo isso comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo a gente se vê no próximo vídeo então é isso falou já foi e aí é um o o o o o o o o o Obrigado.